Obrigada, gente, pela participação. Deixe o pessoal tirar foto. Hoje à noite, aproveitar para fazer uma propaganda. Às 21 horas, estarei com o Tarciso lá em Americana. Tem um rodeio. Já estou convidado a dar uma volta a cavalo. Estou convidando o Tarciso para dar uma volta a cavalo também. Não sei se ele vai achar um pônei. Quem tem medo de altura, né? Mas vamos lá participar. Eu sempre, enquanto deputado e presidente, sempre apoio essas causas. Só foi? Valeu. Obrigado, viu? Obrigado, obrigado. Bom trabalho para vocês. Quem é mais bonito aqui? Sorriu desse jeito. Não, não, não. A dedição não é igual, hein? Gente, vamos fazer uma foto de bens com a frente dela aqui? Vem trazer aqui mesmo. Só um pouquinho, gente. Eu só vou trazer aqui para o lado. Brasil acima de tudo. Aqui. Não vamos ter divergência sobre o...